Música 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 Agora eu vou te mostrar uma cúdo-cumada, uma espécie de 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 um dia. Vamos, vamos, muito logo, nós vamos, vamos, aqui, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, nós vamos, queimaram um dia aonde? Pumulis! Pumulis, é certo. A gente tem um problema que você quer dizer Que você quer dizer Então, o cheio de rastro a gente se transforma Vodou em uma bonita, verde-lutinha Como você quer dizer, como você quer? Lada? Não tem um nome? Lada, você precisa... Deixe-me... Ademai a garota E bora o fogo, bora o fogo, e pida o fogo no colo. Não se preocupa, nós hoje, crianças, muito, podemos pular mais. Vamos, para que todos vocês possam ver, o que vai acontecer. Então, o processo está passando.